Croquete de batata fácil, rápido, barato e muito delicioso Para essa receita nós vamos precisar de 800 gramas de batata Vamos descascar e depois picar para facilitar na hora do cozimento Feito isso vamos adicionar as batatas em uma panela e depois adicionar água até cobrir Agora vamos tampar e esperar as batatas cozinharem Depois você vai pegar um garfo e ver qual é o ponto ideal Ela não precisa ficar desmanchando, gente, quando ela estiver mole você já pode desligar o fogo Vamos precisar também de meio pimentão vermelho Vamos picar em pedacinhos bem pequenos Vou utilizar também salsinha, se você quiser pode substituir por coentro Agora pessoal eu já escorri as batatas, vou passar para um recipiente E depois com o auxílio de um garfo vamos amassar bem até se transformar nesse purê de batata Feito isso vamos acrescentar um ovo inteiro Temperar com pimenta do reino, a quantidade é a gosto Adicionei também pimenta calabresa E depois sal Agora vou acrescentar a salsinha que piquei anteriormente e o pimentão vermelho E vamos misturar tudo muito bem Acrescente também uma xícara e meia de farinha de trigo E misture com as mãos mesmo porque essa massa vai ficar um pouco mais dura Se você quiser pode substituir a farinha de trigo por amido de milho Agora nós vamos pegar uma pequena porção da massa, vamos abrir com as mãos E aqui eu vou te dar uma opção de você rechear com mussarela ralada E depois fechar da forma como estou mostrando aqui Feito isso pessoal nós vamos passar na farinha de rosca E vamos reservar para terminar de preparar o restante da nossa massa Aqui já estão todos prontos Então nós vamos adicionar em uma frigideira uma quantidade significativa de óleo E vamos esperar esse óleo esquentar bem para fritar os nossos croquetes de batata Com óleo bem quente vamos adicionar os croquetes Esperar fritar bem de um lado, depois nós vamos virar e esperar fritar do outro lado Você gosta das nossas receitas? Já deixa aqui nos comentários até onde chegou esse vídeo Porque assim que terminar essa receita eu vou aí te mandar um beijão super especial E você também vai estar nos ajudando para continuar postando cada vez mais esse tipo de vídeo para vocês E esse gente é o resultado final do nosso croquete de batata Espero que tenham gostado Um beijão Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita Fiquem com Deus e até a nossa receita Fiquem com Deus e até a nossa receita